Olá, queridos amigos, aqui é Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje, veremos mais um capítulo da história do jovem Leonardo. Lembram-se dele? Está no livro O Caminho Oculto, pela mediunidade de Chico Xavier, pelo Espírito Veneranda. Vejamos a experiência de Leonardo no capítulo 9, O Velho Servidor. O velhinho de cabelos brancos seguia dificilmente, suportando o pequeno fardo às costas. Como não recordar-se dele? Era Ricardo, precioso auxiliar em todos os serviços domésticos. Demonstrava cansaço e velhice, mas nunca lhe faltava boa vontade. Em razão disso, o papai de Leonardo aproveitava-lhe os préstimos em atividades mais leves. Nesse dia, mostrava-se mais pálido, mais trêmulo, tropeçando frequentes vezes. Leonardo aproximou-se. Notando-lhe a presença, o ancião rogou o confiante. Meu bom rapaz, ajude-me, por favor. Venho do moinho de seu pai, onde recebi o farelo que devo entregar ao vizinho. Creio, porém, que meu velho corpo não está funcionando bem. A cabeça anda, minha roda, tenho as pernas doridas, receio cair a qualquer momento. Fez pequeno intervalo e acrescentou humilde. Quer auxiliar-me a levar a carga? A voz dele era triste e chorosa, mas o menino não se comoveu. Pensou consigo mesmo que o velho era simples e empregado, e que não devia diminuir-se, prestando-lhe colaboração. Dominado por essa ideia, pôs as mãos nos bolsos, deu uma gargalhada e falou, O senhor acha que sou seu criado? Arrebente-se como puder. A resposta revelava dura ingratidão. O velhinho, contudo, não disse mais nada e seguiu em silêncio. Mais uma vez, o jovem Leonardo está diante de um convite à cooperação. E mais uma vez, esse convite é inteiramente desperdiçado. As vivências de Leonardo trazem à minha memória a lembrança de uma passagem importante do Evangelho de Jesus, anotada por Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Todos os dias somos convidados a contribuir com o reino de Deus. Todos os dias somos convidados a fazer parte da lei de cooperação. E este convite chega através das pessoas que encontramos cotidianamente ao nosso redor. Alguns necessitam do pão material. Outros, do pão da escuta. Alguns nos pedem o cobertor material. Outros, o acolhimento que aquece. Alguns solicitam a visita e outros a presença amiga. Sempre é tempo de atender ao convite de Deus. Leonardo ainda não compreendeu tal lição. E nós? Como seguimos? Um grande abraço a todos. E até o próximo episódio do podcast Café com Espiritismo.